Bom, os ingredientes para a nossa hidratação de hoje é um shampoo de sua preferência um creme de hidratação profunda também de sua preferência o Bempantol Solução, todo mundo está usando, gente e o ingrediente chave que não pode faltar na nossa hidratação é a pimenta vitamina C e E e é ótimo para o fortalecimento do nosso cabelo então a pimenta é indispensável então vamos lá, dar início a nossa hidratação ardente menino, o que você está aprontando? mãe, estou fazendo hidratação ardente mas com pimenta está na moda, eu vi na internet, todo mundo está usando tá, sei vamos lá dar início a nossa hidratação, misturar todos os ingredientes em um só recipiente pronto, agora é só misturar nos cabelos vamos lá olha galera, você que quer ter um cabelo assim como o meu, olha que charme, olha faça hidratação ardente em casa olha, vamos lá olha aqui, né eu uso o chuveiro, mas não precisa molhar o cabelo todo, é só para fazer a espuma, viu galera passando, ó olha que massa, gente olha só galera e aí você mexe bem no cabelo coloca a touca e deixa 5 minutos com a touca e é isso aí tire a touca e agora é só lavar ah, meu Deus do céu tá bom, mamãe ai, ai, meu olho meu Deus do céu, não tem lógica não mãe liga a bomba aí, mãe ai, meu olho é, hidratação profunda, né ai, mãe, liga a bomba eu sabia, tá na moda mãe, larga de ser tá na moda, né, tá na moda meu Deus do céu agora toma aí, pra tu largar de ser bem olha tá na moda, né olha aí, pega fica aí, quando eu tá na moda ó